O nosso convidado de hoje é o Frei Cláudio Van Ballen, que esteve aqui conosco recentemente. E o fato de termos convidado ele novamente, é porque nós vimos na última entrevista que para refletir sobre religião, ninguém melhor do que ele. Chegando agora o tempo da Semana Santa, nós queríamos proporcionar a todas as pessoas que vêm à TV comunitária e que indicam à TV comunitária, que queríamos proporcionar, então, esse tempo de reflexão sobre a Semana Santa. Recordando um pouco, holandês, Frei Cláudio está na Igreja do Carmo, isto é, no Brasil. Não, há 47 anos em Belo Horizonte, na Igreja do Carmo. E no Brasil, há 64 anos. Então, nós vamos começar a conversar com o Frei Cláudio, fazendo uma introdução geral. Então, Frei, eu queria te perguntar qual é o significado da Semana Santa na vida de um cristão? Bom, para mim, seria de eu me familiarizar com a ideia, com o jeito, a atuação de Deus dentro da história humana e, portanto, na minha vida. Então, eu sou convidado a me desligar um pouco daquilo que me distrai, por assim dizer, mesmo que seja em sentido positivo, mas de diminuir um pouco os trabalhos costumeiros, e mesmo os realizando, durante eles ia meditando sobre o mistério de Deus. Eu sei muito bem, por experiência, que nem todo mundo dá conta de me acompanhar. Eu formei, doutorei em teologia na década de 60, durante o tempo do Conselho Vaticano II. E eu, então, formado na doutrina tradicional, eu tive que acompanhar o movimento lá em Roma, onde eu estava, e reformular muitas ideias quanto à teologia e quanto ao conceito de Deus. Então, hoje, eu aproveito um pouco a Semana Santa para ficar mais comigo e eu me ir familiarizando com o Deus que habita em mim. Eu, às vezes, me pego em flagrante e percebendo que os ouvintes nem sempre dão conta de me acompanhar. Por exemplo, quando eu digo, ou às vezes eu escrevo, que Deus, analisando a palavra existia, ex, do latim, de dentro para fora, ex. Existere vem de stare, significa encontrar-se, estar, existia, né? Então, que Deus não existe, Deus não existe, no sentido etimológico. As pessoas, imediatamente, se fecham num pré-conceito e não querem se dar ao trabalho de reavaliar o sentido das palavras. Então, eu acho que o sentido da palavra é importante, porque eu digo, Deus não existe fora, acima da realidade. Ele, sistere, em latim, sistere, stare, Ele está dentro de tudo e de todos. Não devemos procurá-lo fora, né? É claro, onde nós estamos é tudo dentro, mas na nossa imaginação, o fora não é onde nós estamos aqui. O fora é lá no céu, algo indefinido. Então, eu digo, isso não existe, não é? Então, Deus faz parte íntima da criação. A criação escorre, emana de dentro de Deus. Tudo se encontra em Deus e Deus está em tudo e em todos. A Semana Santa, então, serve, em seu sentido global, para tornar a religião menos alienada, de projetar a religião lá para cima e para fora. Não pode. Deus está dentro. A única maneira, Jesus nos ensinou, para servir a Deus, é reconhecê-lo morador no nosso íntimo, nas relações que construímos, no mundo em que nos movemos e trabalhamos. Então, a Semana Santa é um puxão de orelha. Você não pode, sem mais, servir a Deus só rezando, só cantando, só batendo palmas, só jogando incenso. Isto não prestigia Deus. O que prestigia Deus é o que nós somos e fazemos e convivemos dentro da realidade cotidiana. Portanto, a começar a partir de si, amar a si mesmo, e amar os outros como a si mesmo, e amar a Deus assim. Amando a si, amando aos outros, amamos a Deus. respeitando a natureza, trabalhando com generosidade para melhorar o mundo, este é o serviço por excelência a Deus. Não é dentro de um edifício fechado, a igreja. Não é dentro de ritos, de cerimônias. Lá também podemos servir a Deus, desde que o rito, a cerimônia, a missa, a benção despertem em nós a sensibilidade humana, façam crescer esta sensibilidade e nos mobilizem para cuidar melhor de nós mesmos e de melhorar as relações entre nós, uns com os outros e com a natureza. É lá, dentro da realidade, Deus não existe, não está fora. Deus existe, está dentro. Então, tudo que nós fazemos em benefício daquilo que faz parte da nossa realidade é serviço prestado a Deus. E a religião existe para nos educar nesta perspectiva e de nós aprimorar os bons cuidados para com nós mesmos, para com os outros e assim com Deus. E igualmente, quem sabe mais ainda, com a natureza. Porque a natureza, ajudada pela ciência e tecnologia, extrai mistérios lá de dentro e os coloca a nosso serviço. Se minha mãe tinha glaucoma e morreu cega, eu tenho a mesma doença e, por enquanto, não estou cego. Ela ficou cega aos 70. Eu já tenho 80 e estou enxergando. Como? Deus fez um milagre? Fez. Mas não Deus sozinho. Ele fez através de nós, porque ele só existe em nós, na natureza. Então, o ser humano, através da ciência e tecnologia, extraiu da natureza elementos. Que hoje eu pingo colírios no meu olho três vezes ao dia e no dia de muita seca, mais vezes, um colírio comum. E eu estou enxergando. Então, o Deus não está fora. Então, nosso Deus não pode interferir como que de fora. Você reza a ele como se ele estivesse no céu. Você faz um pedido, uma novena, uma promessa e Deus lhe diz, vou atender. E ele irrompe como que de fora para dentro e resolve o seu problema. Eu digo, este Deus não existe. Basta olhar o mundo, as pessoas pobres, doentes. Ontem estava no jornal, mil pessoas foram recolhidas do oceano, fugindo de seu país para segurança, para ter emprego. Mas Deus não pode fazer nada por eles, a não ser através de nós, através da nossa solidariedade, através da ciência e da tecnologia. Então, a Semana Santa é para pensar um pouco sobre isso. Pois é. Eu acho que, nesse sentido, Deus assiste, traz uma responsabilidade enorme para cada um de nós, porque, ao atuarmos nesse mundo, nós temos que ter certeza que nós estamos com um Deus dentro de nós e, portanto, a responsabilidade da prática de cada ato. É, porque se você não faz isto que a senhora lembrou, Deus morre. Não é? Pois é. Anos atrás, a moda dizia, Deus morreu. Não é? E hoje tem gente que me acusa. Frei Cláudio é ateu. Não acredita em Deus. Ele não acredita no Deus de você. Se você acha que ele, de fora, vai intervir. Se você reza, faz uma promessa, envolve um santo, aí Deus vai resolver o seu problema. Eu digo, sou ateu. Eu não acredito nisso, porque dois terços da humanidade está na pior, sofrendo demais. E no fim da vida, quanta gente idosa. Nossa Senhora. É verdade. E Deus não pode fazer nada. Aí eu vou na santa casa, sexto andar, criancinhas nascidas, deficientes. E nunca vão ser, como nós dizemos, normais, fisicamente. E Deus não pode fazer nada. Não adianta eu fazer novena, todo mundo rezar. Deus não vai. Deus não vai impedir que eu amanhã fico velho, perca o controle sobre a minha mente, ou não, e fico totalmente dependente dos outros. Deus não pode. Deus é impotente. Ele é potente através de nós, através da natureza, ciência e tecnologia. E isso eu acho que é importante martelar e colocar na cabeça das pessoas, para que a religião não seja alianada, não seja um fugitivo. A pessoa se acomoda. Basta fazer novena, rezar, pronto, ela está quito com Deus. Não está, não. É, é muito interessante. Muda totalmente o significado que a igreja, a instituição, vem martelando através dos tempos, né? E pouca gente tem a possibilidade dessa reflexão tão séria num tempo desse. Mas deixa eu falar para o senhor. Já me deram um sinalzinho ali que o nosso primeiro tempo está chegando ao fim. E aí eu vou preferir aumentar o tempo da segunda parte para a gente não ter que interromper. Então nós vamos interromper agora, é um minuto só, e voltamos quase que imediatamente. Até lá. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa. A vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e Enasp. A raiva passa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Frey Cláudio Van Ballen é o nosso convidado de hoje na Igreja do Carmo há cerca de 47 anos e no Brasil já há 64 anos. É uma pessoa muito querida dos seus paroquianos, veio da Holanda, nós já conhecemos muito bem o Frey Cláudio. Nós estamos fazendo uma reflexão sobre a Semana Santa nesse programa de hoje. Na primeira parte o Frey Cláudio falou sobre a importância da reflexão sobre esse Cristo que existe, esse Deus que existe dentro de nós. E não aquele Deus resolvedor de problemas, vamos dizer assim. Quem não viu a primeira parte, dê uma olhada, a TV comunitária publica os dias e horários para que vocês vejam a entrevista inteira. Então Frey Cláudio, eu queria perguntar para o senhor nessa segunda parte uma coisa que eu acho que é muito séria para o cristão. Nós podemos falar em tristeza e alegria na Semana Santa, já que temos uma quinta-feira, uma sexta-feira, um sábado e um domingo da ressurreição. O que é que todo esse rito significa em relação à essência religiosa? A Semana Santa é quase que uma celebração que nos confronta com aspectos essenciais da fé cristã. Domingo de Ramos, lembramos a entrada de Jesus em Jerusalém, na véspera quase de ser preso. Então lembramos, devíamos lembrar os passos de Jesus. Quais são os passos? Qual é a maneira de Jesus viver neste mundo? Qual foi o testemunho dele? Então o testemunho dele foi, não só ele viveia, mas sobretudo de conviver, e conviver inspirado pela fé em Deus. Então o Deus de Jesus é pai, é filho e é espírito. Este é um sentido bonito, é uma metáfora, porque se Deus é pai, ele está muito próximo, ele nos quer bem, ele cuida. Se Deus é filho, ele é companheiro nosso, nos sentimos muito à vontade. Esse Deus é espírito, ele nos ilumina, ele nos entusiasma, ele nos faz criativos. Ou seja, é um Deus totalmente comprometido conosco e nós, pela fé nele, nos comprometemos com a vida, com a história humana, com a realidade em que vivemos. Isto é muito importante. Então, domingo de Ramos, aclamamos este Deus, pai, filho e espírito. Aclamamos a nós mesmos que, pela fé em Deus, assumimos a vida corajosamente e cada um se dispõe a dar uma pequena contribuição para que a vida vá melhorando em qualidade, não para alguns, mas para a humanidade toda. Isto a longo prazo, mas nós vamos aproveitar a nossa vida para dar uma pequena contribuição. O segundo é quinta-feira santa. Então, lembramos da Eucaristia e do lava-pés. Então, Jesus deixou claro que temos que lavar os pés uns aos outros. Ou seja, na humildade e na grandeza do serviço fraterno, nos fazer úteis. Porque o nosso Deus em nós é um Deus que fica de joelhos, é um Deus que lava os pés. Mas ele não faz isto sozinho, diretamente. Ele faz isto através de nós. Então, nós acolhemos e prestigiamos Deus em nós através de gestos do lava-pés. Assim, somos convidados como servidores de participar da ceia, do encontro fraterno. Todos à mesma mesa. É uma mesa de inclusão e nunca de exclusão. Na primeira mesa estava sentado Judas, que ia trair. Do outro lado, Pedro, que ia negar. E no meio estavam os que, na hora H, iam dizer, nem conheço esse homem e sumiram. Então, é para dizer que o ser humano é muito frágil. É que Deus assume também sua própria responsabilidade divina frente à nossa fragilidade. E ele diz, ó gente, esquenta a cabeça muito não. Ou não? Assuma a fragilidade. Porque assumindo a fragilidade, aparece uma nobreza divina. Então, todos estão convidados a esta mesa. O Papa Francisco lembra. O clero não seja uma polícia de alfândega, que vai selecionar quem pode e quem não pode. Quem tem coisa proibida na mala da vida e quem não tem. Nada disso. Todo mundo é convidado. Todo mundo. E ao mastigar um pouquinho do pão, a hóstia, então significa que nós somos um grão de trigo que tem que cair na terra, que não pode ficar isolado num canto, nem voar no ar. Tem que cair na terra. Aparentemente tem que decompor-se. para brotar e produzir fruto. E então, uma hóstia representa, mas é muitos grãos. E eu comungando, eu vou lembrar primeiro, quem sabe, da minha família. São muitos. Não só minha família que eu conheci, mas muitas gerações que antecederam à minha família e prepararam a minha família. E outras gerações que estão chegando. Então, eu faço parte. Então, na Eucaristia, comendo ou bebendo uma gota de vinho, foi a uva pisoteada e soltou o vinho. Então, eu também tenho que ser, às vezes, pisoteado e tenho que soltar algo bonito dentro de mim, ou não? E que Deus aproveita para dar mais sabor ao existir neste mundo tão limitado, contraditório e sofrido. E então, eu participando deste pequenino gesto, eu saio reforçado, saio alimentado, disposto a enfrentar o dia, uma nova semana, quinta-feira santa, sexta-feira santa é a cruz. Aí, corremos um risco, achando que Deus tem que ser comprado e que nós temos que fazer expiação. Eu digo, não é muito correto isso, não. Porque Deus é amor infinito. E amor é gratuidade. Se não for, é cálculo. Entendeu? É vingança, é exigência, é pagamento. Então, Jesus não sofreu e não morreu na cruz para nos salvar. O mundo todo, a humanidade toda, desde sempre, está na mão de Deus e está salva. Se Jesus morreu, foi por amor a nós, evidentemente. Por amor a uma causa, que é a defesa da vida, da fraternidade, da justiça, da lealdade, da verdade, como quiser. Mas não é um preço que ele pagou a Deus, não. Foram circunstâncias históricas que o conduziram a isso. Mas, tudo bem, são circunstâncias históricas também que fazem sofrer a mim. Eu não pedi a minha índole, o meu caráter. Eu não pedi nascer daquela mãe ou deste pai, naquela época, naquelas circunstâncias. Eu não pedi o caráter que eu tenho. Isto me chega e pronto, está lá. O fato é consumado. Então, eu não tenho que pagar nada, não. E eu tenho também direito de sofrer e de não acertar em tudo, porque tudo, no fundo, está interconectado. E tudo, tudo, através de Deus em nós e por nós e conosco, vai conduzir para algo objetivo, algo muito nobre, uma beleza. Então, na sexta-feira santa, se lembramos Jesus sofrendo e morrendo na cruz, já logo, logo aparece o sábado santo com a ressurreição. E que a vida, portanto, não é um dado fechado em si, em pequenas limitações. Hoje nasce, amanhã morre e acabou. Não. A vida nasce da morte. Entendeu? Muitas gerações viveram antes de mim, morreram. E eu estou vivo. Em mim, de alguma maneira, muitas gerações continuam vivas. E eu morrendo amanhã, gerações futuras, eu vou estar lá presente também. Então, nós celebramos, Jesus insistia com os apóstolos, e foi difícil de as primeiras igrejas chegarem a esta conclusão. Muitos esperavam Jesus fisicamente. Ele volta, ele vai aparecer. Ele ressuscitou, ele vai aparecer. E, devagarzinho, descobriram que Jesus ressuscita, volta em nosso comportamento. Na medida em que nós nos familiarizamos com o sonho dele, o objetivo dele, ele está vivo em nós. Através de nós, ele continua ressuscitando. Então, é uma lição bonita. Aí vem o domingo de Páscoa, um dia, uma celebração com leveza. Com leveza. É para nós dizer, hoje, Deus não tem religião. Deus não tem igreja. Ninguém serve a Deus na religião, diretamente. Só se a religião faz a nós gente melhor. Aí sim. Mas a religião, por seus ritos enormes e celebrações, não. Não adianta bater palmas para Deus. Deus não é servido com isso. Agora, se bater palmas para Deus me faz mais acolhedor, diante do mistério chamado Deus, aí tudo bem. Então, o sábado santo e a semana santa toda nos confrontam com um Deus inserido na realidade humana, na história, na natureza. Então, que nós, celebrando essa semana santa, passando por ela, façamos um pouquinho de silêncio e nos interroguemos. Será que eu estou bastante inserido na realidade? Será que eu assumo a vida, o mundo, a história humana do jeito que é? Sem me revoltar, sem desanimar? E eu sou capaz de recomeçar também na família para, assim, servir a Deus? Esta pergunta a semana santa levanta. Pois é, e eu acho que o senhor coloca, outra vez, de uma forma muito contundente, essa presença e essa responsabilidade de cada um de nós. Na medida que eu não tenho o Deus fora, não adianta eu cometer uma série de coisas não aceitáveis, vícios, o que seja, e depois chegar lá no domingo para pedir perdão e comungar. Essa prática é bobagem, é infantil. E o que acontece? Deus morto ressuscita dentro de nós para continuar, como diz o senhor, o Deus ciste. E nós não temos como fugir dessa responsabilidade, diante do que Deus fez para nós. Correto. Frei, eu queria muito te agradecer, mais uma vez, toda vez que nós o procuramos, o senhor, apesar de todos os afazeres, acha um tempinho para vir aqui. Hoje foi bom demais da conta, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão ter a mesma reação que eu. E eu quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam neste trabalho, lembrando que o Frei Cláudio Van Ballen é holandês, está há 64 anos no Brasil, 47 anos em Belo Horizonte, na paróquia do Carmo, e é uma pessoa muito querida dos seus paroquianos e de todas as pessoas que o conhecem. Eu agradeço de coração todas as pessoas que nos acompanharam, e até a próxima entrevista, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti